Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Rodolfo, eu estou aqui no Yu-Gi-Oh! Duel Links pra falar dos dois Busters que voltaram, Age of Discovery e The Ultimate Rising. São Busters que já fazia parte aqui do jogo, a Konami tirou e muita gente pediu e eles voltaram. Eu estou aqui na minha conta secundária, minha conta Smurf, onde eu comecei a jogar no dia que o evento do Bakura começou, aquele pra gente desbloquear ele. E eu comecei com o Kaiba, que já está no level 29, e eu tenho aqui um Bakura desbloqueado no level 1. Tenho um Pegasus também, que eu participei do evento do Mundo Toon, peguei o Pegasus, consegui pegar dois renunciados, então eu tenho dois aqui na minha conta Smurf, mas ainda falta muito jogo pela frente, falta liberar vários personagens. E eu estou na missão número 11. Eu juntei aqui 8.500 gemas, mas o limite máximo aqui no jogo é 9.999. Passou disso, as gemas que eu ganhar, o jogo não computa. Então eu tenho que gastar de toda forma essas gemas chegando com 9.999. Então, o que eu quero fazer aqui é deixar vocês escolherem qual buster eu deveria abrir aqui gastando essas 8.500 gemas. Tenho aí Age of Discover, The Ultimate Rising, Flame of Tyrant, New Impact, Wonders of the Sky, Valkyries Rage, Land of Tons e Chaos Compilence. Se fosse pra eu, aqui jogando, sozinho, abrir, eu abriria duas vezes o Wonders of the Sky. 8.500 gemas eu consigo abrir o buster duas vezes e ainda sobra 500 gemas. Eu já abri ele duas vezes na minha conta principal. Então, aqui eu gostaria de dar prioridade pra outro buster. Por que eu tô comentando? Porque aqui, ele tem muita carta forte pro começo. Por exemplo, o Pato Sônico, que é uma carta de 3 estrelas com 1.700 de ataque. Ele vai bem no deck do Kaiba ou no deck da Mai. Além das outras cartas aqui, como o Mago do Caos, o Rei Caveira, o Dragão Caveira Negro, a própria Atmosfera, que é muito boa, compensa você ter duas no deck, o Tornado do Deserto, né? Então, assim, como eu já tenho, então eu não vejo necessidade de abrir ele aqui nessa conta. O outro mini buster que eu daria prioridade é o do Daedalus. Esse aqui é o Days of Discover, né? Com a carta principal sendo o Levia Dragon Daedalus. Esse buster eu não abri lá na minha conta principal. Eu não tenho um deck bom de Mako lá. É quando começou o jogo, na primeira vez, eu fui atrás de outras cartas. Esse mini buster também é muito bom. A gente já tem aqui o Suidin, Kazejin e Sanga do Trovão, Guardião dos Portões, né? Suidin também vai muito bem no deck do Mako. E tem aqui também o Panda, se você quiser montar um deck de Weevil, né? Vai bem também, além da Piranha Arm, pra farmar e tudo mais. Esse buster também compensa abrir ele duas vezes, tá? Você ter dois Navio Iomi, ter dois Needle Sunfish, o próprio Daedalus, a Mistizuri, vai muito bem. É, faltaria aqui outras cartas armadilhas que pouco tem, né? Nesse mini buster, né? Mas mesmo assim, valeria a pena. Tem aqui também até o Verme Bubônico. Bom, então, esse vídeo é só pra falar isso rapidinho, né? Que eles voltaram. Se você não tem aí o seu dragão definitivo, como eu não tenho, tá? Eu não tenho ele nem na minha conta principal. Não tenho ele aqui também. Aqui está ele, ó. Se você não tem essa carta, é a hora de você conseguir ela. E eu vou deixar aí vocês decidirem aqui do canal e pra quem estiver vendo o vídeo, qual mini buster ou qual buster você gostaria que eu abrisse aqui no jogo. Deixa aí nos comentários. Eu vou ler depois os comentários e a partir do que vocês me falarem, vai ser o buster que eu vou abrir aí nos próximos vídeos. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, seja bem-vindo. No mais é isso. Muito obrigado pelo acesso, até os próximos vídeos e salve!